Bom dia, galera. Boa tarde ou boa noite para você que está assistindo. Vou mostrar para vocês hoje como evoluir aqui e jogar o jogo do Dragon Ball Legends. Boladão, boladão. Cara, é maneiro o jogo. Eu fiquei, quando eu baixei a primeira vez, joguei 10 minutos e desestalei. Mas foi preconceito, porque eu achei que era muito chato o negócio de carta, mas aí eu vi que o jogo não é uma parada de carta, ele é baseado na carta. Por exemplo, sabe quando você joga Clash Royale? É mais ou menos isso. Só que você joga com os poderes ali. Você tem aqui, na área de missão, a parte de história, a parte de história maneira, novos capítulos e selecionar a história que você já passou. Eu vou mostrar já já como é que evolui e começa a jogar. Na área de menu aqui no canto aqui, você tem o modo aventura, o modo de customização. Que, na verdade, você ganha um boneco para poder jogar um personagem novo aí, que vocês vão conhecer. Modo história, treino, missões, é o que a gente estava vendo. Um contra o outro online, né? Para comprar moedas, essas paradinhas aí que eles ganham dinheiro. Somão, não sei falar direitinho aqui, mas é convocar. Convocar uns bonecos novos. É quando tipo comprar um boneco, né? Você vem aqui e compra um personagem novo. De acordo com o dinheiro que você tem aqui em cima, que são tipo as esmeraldas, você pode vir aqui e compra os bonecos. Tá? Compra aqui o personagem. Tem aqui você comprar um por um ou vários. E aí é a mesma coisa. Embaixo tem outras, é tipo evento, né? Você pode escolher qual que você quer comprar, qual grupo você vai comprar. É tipo na sorte. Galera que joga FIFA aí sabe o que é isso. E a porradaria é o seguinte. Eu gosto de porradaria. Se eu só falar aqui história. Modo história. O começo, galera, é fácil. Porra, tu vai passar fácil, fácil, fácil. Vai achar até chato. Dá três porradas, tu mata. Mas conforme vai passando, se tu não for evoluindo os teus bonecos, aí a parada fica complicada. Quando você luta, você perde um bonequinho de energia, como tá aqui. E dentre todos os jogadores que eu tenho, eu seleciono sempre seis pra ficar num time principal. E aí na partida aqui, tá pedindo pra eu escolher três. Ou seja, desses seis, do meu time que eu levei, eu vou escolher só três. Então eu vou escolher esses três aqui de baixo. Vegeta, o Trunks e o 17. E começar. Vou lutar contra o Vegeta e dois... Gremlins ali. Cyberman, Cyberman. Espera carregar. O jogo é maneiro, o gráfico é maneirão. O gráfico é pancado. Achei legal. E o estilo do jogo é maneiro, ó. Gráfico pancado. Se você jogar pra cima, ele vai pra cima do boneco. Se você jogar pra baixo, ele recua o boneco. Ignora o latido do cachorro. Se você jogar pro lado, ele vai esquivar. E pro outro também. Quando o personagem inimigo desferir algum golpe, você joga pro lado ou pro outro pra ele esquivar. E aqui são as cartas que você pode usar. Ó. Ó. A esquiva aqui, ó. Viu? Ó. Eu posso recuar. Aí, ele já tá me metendo a porrada. Eu não tô batendo ainda não. Tô só mostrando aqui pra vocês. E ele tá aproveitando. Ó. Recuando. Eu posso ir pra cima dele, ó. Jogar pra cima, ele vai lá em cima. E se eu ficar pressionando a tela, ele mete a porrada. Ó. Joga pra cima e mete a porrada. Como eu faço especiais os poderes? Aqui embaixo, ó. Os botões. Cada botão é uma... Tipo um poder, né? Aqui no canto direito você vai ver que eles têm um... Um... Umas sete esferas do dragão ali. Aquilo ali, em cada poderzinho que eu tô apertando, ele tem uma bola, uma esfera. Essa esfera aqui... Vou trocar de boneco rapidinho, que eu só não vou acabar morrendo, que eu não conseguir mostrar o que eu quero. Cada esfera ali Quando chega no set Cada bonequinho que você joga ali pro set Ele acaba Liberando tipo Estourar pra soltar o especial Então é maneiro você quando estiver jogando Escolher as cartas que contenham Essas esferas aí pra você acumular Mais rápido possível O que pra soltar o especial Eu vou ganhar esse aqui Logo aqui, esse cara aqui Porque vão vir o outro, uma batalha em 3x3 Ó Foi igual, junto Aí quando é junto, aparece essa barrinha pra você clicar Quem clica mais alto Não, numeração maior Ganha Ó, já apareceu ali, já tô com sete esferas A partir daí, qualquer personagem que eu jogar Vai soltar o especial Pancado Esse aqui não é nem especial, tá? É um poder a mais só Eu gosto de soltar o especial com esse maluco aqui Com tranks Agora eu vou soltar o especial Aí você escolhe um AK Vai matar, já morreu Escolhe outro aqui Se for diferente, ele solta com os três Pum Morreu Dois, né? Tem mais um, eu acho Tem, eu vejo Se tu pressionar a cara dos bonecos aqui Tu viu, ó Solta um especial diferente ainda Eu fiz rápido aqui, mas vou falar o que que eu fiz Quando você enche essa barrinha aqui, no 100 Na verdade, eu sei não O rosto dele aqui, tem uma barra que vai subindo aqui Quando você enche ela Ele vai Vou apertar de novo Tá vazio Não dá pra me ir Morrer Tem outro Tá Vou apertar com 17 Quando ele chegar numa barra Aí, viu? Ele solta Cada um tem uma habilidade É tipo isso Seria uma habilidade especial Que você libera quando você aperta aqui Essa habilidade especial Por exemplo No 17 Ele consegue ver qual outro poder vai vir depois Da carta que ele usar No Vegeta Ele usa menos Quantidade de energia pra soltar os golpes E no Trunks Ele solta esse especial que eu acabei de mostrar Entendeu? É maneiro Você vai conhecendo cada boneco Você vai ver que cada boneco Tem uma característica diferente Entendeu? Então assim, é um jogo Que com o tempo você jogando Você vai curtir Você vai gostar Tenho certeza Cara que é fã do Dragon Ball Não tem como não gostar desse jogo É... Isso aqui, gente Foi só uma ideia Das primeiras impressões aqui Que eu tive do jogo Tá? Aqui, ó Apertei aqui Toda vez que você ganha Vem aqui pra frente Aqui pro menu Tem sempre aqui Bônus de missão Pra você Resgatar É pregada de coisa, né, cara É jogo É dinheiro É moeda É bagulho pra você treinar Você vem aqui e aceita tudo Até fogo Batido Ih, é uma bagunça Olha lá Com nível 13 Aceita tudo Ó, missão Z ali Aceita Eu não vou ficar falando muito Porque é um vídeo extenso Eu queria que vocês Que vissem esse tutorial Esse nem tutorial Uma amostra aqui Porque é assim que você vai evoluindo Lutando mesmo Conforme você vai evoluindo Você vai lutando Você vai aumentando Você vai... É... Resgatando aqui Moedas e tudo Pra você aumentar Tá vendo esse Zzinho aqui? Cada vez que você luta Você ganha esse Z Que vai aumentar o seu nível ali Então o segredo é lutar Quanto mais você lutar Mais rápido você evolui E queria que vocês Nos comentários aí Colocassem O que vocês acharam Se vocês têm alguma dúvida Qualquer coisa Que vocês perguntarem aí Da ideia de vídeo E eu tento fazer um vídeo Mais rápido aí Pra... Pra... Tá repostando aí Valeu galera? É... Pô, dá aquela força Dá uma curtida aí É... Se inscreve aí no canal Tem outros vídeos aí De jogos também Se tiver ideias também Faz aí, ó Faz o jogo tal Eu baixo, instalo E dou as... As impressões E falo também do jogo Pra galera aí Valeu? Valeu galera É... Até a próxima aí Conto com vocês aí Tamo junto Conto com vocês